o opa galera joia e falar que possui esse aplicativo aqui ó ele fala que é aplicativo mas não é um aplicativo quase nenhum é um site é esse tiktok milionário como todos conhecem né tiktok pay fala que você ganha dinheiro só fazendo isso aqui ó você clica abre a página te direciona pro tiktok você sai rolando aqui ó sai rolando fala que dá dinheiro tá até travando aqui no celular o dinheiro você volta que o site você ganha a sua comissão vou te contar a experiência que contigo com esse aplicativo é que pra mim não foi muito agradável porque eu comprei eles falaram que era o artificial tudo mais eu vou por 150 na época é 150 acho que foi mês passado foi mês e atrasado que comprei é botar até com saldo legal tava com não chegando a 800 já estava com 790 alguma coisa aí quando falou que surgiu atualização rapaz falou que duplicava tudo mais duplicava os ganhos e eu fui lá olhei o site estava com 49 49 reais lá beleza paguei quando quando eu abri o site estava dessa forma aí ó zerado todos os meus ganhos zerados sem mimimi já mandei para ele o suporte já ninguém me responde nada ninguém me responde nada tudo mais e tá aí ó zerado meus ganhos agora tem que começar tudo do começo além de ser um golpista estelionatários ainda zero a pontuação da pessoa aí veio com outro site lá mandei o suporte para ele tudo mais agora saca só no que eles me mandaram eles simplesmente simplesmente sem mais nem menos tiraram o meu acesso ao tik tok p tiraram o meu acesso paguei 150 mas que eles 49 90 lá que falam que para duplicar seus ganhos daqui é paguei em vão me excluíram da plataforma não tem mais mais o meu acesso daí sem recursos aí minha única como já mexe nesse ramo já faz um tempinho já eu acabei adquirindo um robô automático um robô automático que me ajuda a anunciar me ajuda me de algumas dicas para engajar engajar é apostar meus produtos meus nichos que me ajudaram bastante a recuperar esse dinheiro em pouco tempo eu basicamente estou gostando desse robô que vem me ajuda a vender no automático né fala que automático mas tem que fazer um trabalho lá mas é automático assim eu não vou deixar o link do robô do automático aí na descrição quem quiser pode estar me chamando porque se eu postar aí vocês vão falar que deve tá mentindo mas eu não tô mentindo tá me ajudando bastante se alguém quiser deixa comentário aí eu mando na hora deixe seu número respondo também também vendo também vendo seguidores também caso alguém queira tem uma plataforma que tem seguidores caso alguém queira e esse foi o vídeo galera se alguém quiser ganhar seguidores ou bater quatro mil horas aí no tiktok ou que o ai seguidores ganha seguidores de visualização até mesmo no no youtube querem ver os meus inscritos pode estar me chamando aí que eu respondo na hora mas eles foi minha experiência que eu tive que esse tiktok pay que não paga nada promete mas não fala não caiam galera não caiam nesses golpes aí pela internet que realmente você tiver condições de pagar uma coisa cara para tomar um calote uma rasteira dessa igual tomei não é fácil para ninguém não então fica esperto aí galera tá surgindo muito isso aí tá bombando muito espero que vocês tenham gostado do vídeo curte eu sei que é um pouco fora do entretenimento do meu canal mas eu tive que contar essa experiência para vocês falou um abraço fica com deus Música Obrigado.